Olá, boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. O Jet Set de hoje está bem movimentado. Entre os assuntos do programa está uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que esteve em Curitiba para falar sobre o cenário econômico brasileiro em 2018, a convite do LIDE Paraná. Mas a gente começa com o badalado coquetel de lançamento do preview da nova linha de imobiliário da Artefato, realizado na quarta-feira, dia 9. Confiram. Olha só, estamos aqui no coquetel de apresentação e lançamento do preview da coleção Artefato Edition, 2018, está acontecendo hoje, quarta-feira, dia 9 de maio, aqui na Artefato Curitiba. Estou aqui com duas profissionais, já veteranas aqui das mostras Artefato. A Priscila Miller, que é arquiteta, e a Marguerite Soares, que é designer e engenheira também. E que sempre assinam aqui alguns espaços que são sempre muito visitados pelo público, enfim, elogiados, espaços. Vocês já fizeram de tudo um pouco aqui, né, Pri? Ah, é verdade. Cada ano um novo projeto, uma coisa diferente, sempre tentando mostrar alguma coisa que seja usual para o cliente, mas todo ano estamos aqui, né, Marguerite? Você também, né, Marguerite? Você já fez de tudo um pouco aqui na mostra? Eu já fiz de tudo um pouco e todos os anos. Todas as edições? Todas as edições eu fiz na mostra. Então, eu fiz ambientes que já foram refeitos, remodificados, abertos. A loja tinha um outro conceito e um outro tamanho. Então, eu fiz os ambientes que tinham um outro conceito, já fiz todos, eu acho que quase todos esses novos ambientes. Vitrines eu já fiz também várias. E esse ano eu volto fazendo de novo uma vitrine. Tudo que teve aqui, eu acho que eu já fiz quase todos os espaços. Pois é. Agora, nós estamos aqui hoje, né, no lançamento desse preview aqui, dessas peças, né, criadas pela Patrícia Anastasiades, né, para essas 20 peças dessa coleção Artefato Editions 2018, que são as peças que vocês vão usar nos espaços de vocês, né? Isso. Nós buscamos usar as novidades da loja, né? Então, todos os lançamentos de 2018 vão ser contemplados nos nossos projetos, para que o público possa ver os novos acabamentos, os novos mobiliários, enfim. E que a gente possa mostrar também as tendências, os usos, né, essa sofisticação também do acabamento do Artefato, que sempre é primorosa e a cada mobiliário vem melhorando e agregando valor a todas as peças daqui da loja. Então, é isso. Ela fez essa edição, são 20 peças, e vamos usá-las, né, e vamos ver se a gente consegue contemplar, cada arquiteto contemplar um pouco em cada projeto, para que todos possam ver essas novidades todas. E o que você, Marque, te achou das peças, né? Nós estamos aqui na sala do Artefato, onde as peças estão expostas. Olha, eu achei muito interessante a nova tendência, uma tendência mundial, são peças mais funcionais, o design mais orgânico, a gente está trabalhando com muitas curvas. E o que eu gosto mesmo, em cada coleção, é a praticidade, a funcionabilidade no ambiente. Então, é uma das coisas que eu procuro, além da beleza, é lógico, mas ser uma peça que funcione bem, completa a tua sala, tua sala de jantar, seja funcional, te resolva o problema, além de trazer a beleza. A função de um móvel não é só ficar ali estático, né? Pode ter vida, né? Hoje em dia, as pessoas têm que se mexer, se movimentar, o mundo é mais ágil, acho que a casa tem que andar também, tem que se movimentar. Legal. Olha aí, a opinião de duas profissionais aqui, a Priscila Miller e a Magde Soares, que são, como eu disse no início da entrevista, experts aqui na Mostra Artefato, vocês vão estar presentes, né, já sabem com que ambiente você? Estaremos, eu estarei com um ambiente no meio da loja, um ambiente bem grande, até vai ser um desafio, porque é enorme, acho que é o maior ambiente da loja. Marguerite com a vitrine, né? A vitrine. A vitrine. É, a vitrine. Bem interessante, vou mostrar já na chegada todos esses lançamentos para sentirem essa nova tendência. Olha, estou aqui com o Guido Garcia, que é empresário, é o diretor da construtora Monreal, que também está aqui nesse coquetel de apresentação do preview, da nova coleção de artefato, a Artefato Editions 2018. O Guido, você, pessoa física, é um admirador do Artefato, né, Guido? Sem dúvida. Somos admiradores e clientes, inclusive. Temos ali uma afinidade bastante grande, diria até que mais ou menos objetivos em comum, que é com o avanço tecnológico, a satisfação dos seus clientes, de alguma maneira até ao luxo, por assim dizer. Eu não sei se você sabe, Bessa, que tem um filósofo inglês, agora me falha a memória, que diz que a nossa diferença em relação aos outros animais é o luxo, por mais impactante que seja. E se você for notar, é mesmo. Por exemplo, o telefone celular, há algum tempo, era uma coisa exclusiva de uns poucos. Hoje, todas as pessoas têm um telefone celular. Uma extensão do corpo. Uma extensão do corpo. Então, quer dizer que o luxo, muitas vezes, aquilo que se considera como luxo, ou se convencionou a chamar de luxo, ele vem na frente propiciando melhorias de qualidade de vida e satisfação para o ser humano. Para um móvel que ele, no dia a dia, por exemplo, ele possa curtir, que ele possa vivenciar isso. Legal isso, né? Dá uma, enfim, dá uma consultoria para o cliente, para o futuro morador da casa. Agora, a Monreal foi pioneira aqui no Paraná, ou talvez até no Brasil, numa técnica construtiva, que é o Steel Frame. Nós ficamos muito orgulhosos. Eu estava te falando em off ali, Bessa. Particularmente, talvez, por nós já sermos o mais antigo, era um tanto cético quanto a solução a nível de Brasil, porque nós temos muitas olarias, nós temos uma cultura da alvenaria muito enraizada, muito sedimentada. Mas, como a gente gosta de viajar, você acaba constatando que esse é um sistema construtivo modorrento, sabe? Onde você tem muito desperdício. O meu sócio, meu filho, Cassiano, o filho mais velho, ele teve a oportunidade de fazer um curso de especialização em administração de obras na Universidade da Califórnia, de onde ele trouxe a nossa metodologia. E ele é um apologista desse estilo americano. E, para a nossa satisfação, a LP, Luiziane Pacífico, um dos maiores grupos norte-americanos, inventor da telha Xingo, talvez o maior fabricante de chapas de aglomerada no mundo, nos escolheu e nos convidou para fazer uma parceria em Curitiba, porque eles queriam ser imbuídos de mudar a cultura no Brasil quanto ao sistema construtivo. Depois de visita ao Chile e outras constituições, eu me convenci de que realmente é o futuro, porque só nós estamos atrasados. O restante do mundo, a Europa, a América do Norte, o Chile, para onde nos levar, adotam esse sistema. Eles têm uma economia enorme em termos de utilização energética, em termos acústicos e, principalmente, em termos de desperdício na obra. E, para não falar da rapidez de execução. Os americanos não fazem nada que não seja realmente comprovado em termos de eficiência. Então, nós passamos a adotar o sistema como um sistema complementar à disposição dos nossos clientes. Um detalhe bastante importante, muitas soluções do Steel Frame hoje nós usamos no sistema de rovenaria, o que veio, digamos assim, melhorar ainda o nosso sistema construtivo no sistema convencional. Bacana. Olha, parabéns aqui a Artefato e a vocês da Monreal, né, por essa parceria aí que vocês estão entabulando, que acho que não é a primeira, né? Não, não é mesmo. Nós já temos feito algumas coisas em conjunto com o Artefato. Como eu te disse, temos alguns objetivos que eu diria bastante comuns. Parabéns, Guido. É um prazer em te ver aqui. Obrigado. Olha, estou aqui com mais duas profissionais que são expertos em Artefato. A Yara Mendes e a Michele Craus Penhar, que já participaram de edições das mostras Artefato e hoje estão aqui prestigiando esse preview da nova coleção Artefato Editions 2018. Vou começar por você, né, que é uma veterana aqui da Artefato, das mostras. É, realmente, eu tenho feito várias mostras e vitrines e gosto muito do produto em todos os sentidos. E você, Michele, você também, né, já participou de algumas edições, né? Sim, já participei de uma mostra e de uma vitrine. Também gosto muito do produto do Artefato, da qualidade, do atendimento e sempre esperando as novas novidades do Artefato. Agora, o que é que vocês acharam dessas peças, né, que hoje estão sendo apresentadas? Porque são peças inéditas, né, coisas que Artefato... Porque a Artefato sempre está lançando, sempre está apresentando suas novidades, mas eu acho que, dessa vez, ela está apresentando peças que são, realmente, que trazem alguma coisa a mais. Sim, com certeza. Tanto nos revestimentos, nas novidades dos produtos, nas cores. E, realmente, encantou e agradou a todos. Espero que a gente possa usar bastante essa nova coleção. E você, Yara? Você que é uma veterana aqui da Artefato. Então, você gosta de dizer que eu sou veterana, né, Bessa? Mas é que você está aqui, né, há tanto tempo, né, participando das mostras. Tem razão, sou mesmo. Mas eu vejo uma novidade muito grande nessa mostra, nessa próxima mostra, que vai usar esses produtos, porque são produtos orgânicos. Eles não estão com linhas tão retas e os revestimentos, eles estão usando granilite, em vez de um mármore, granilite. Quer dizer, é uma novidade isso. Além das cores e tudo, muito componível. Ele vai propiciar ao arquiteto criatividade. Não vem aquilo pronto à mesa, de um e meio por um e meio que você põe no meio, não. Vem uma de 30, uma de 60, outra de um metro e meio, com formatos diferentes que você compõe. E com revestimentos e com acabamentos diferentes. Então, isso é realmente uma mostra nova. E muita peça orgânica, curva e redonda e, você sabe, formatos novos. Isso daí vai realmente fazer uma diferença. Parabéns, meninas, né, para você não reclamar do veterano. Parabéns para o artefato, né, e, enfim, por essas novas peças aqui da coleção Artefato Editions 2018. Obrigada pela oportunidade e parabéns para o artefato também. Música Música Olha só, estou aqui com as anfitriãs desse coquetel de lançamento do preview da linha Artefato Editions 2018. A Ingrid Moskalevski, que é a gerente comercial do Artefato Curitiba. E a Jô Goslar, que é a gerente de mercado da marca aqui no estado. Bom, ambas, né, para o estado do Paraná. E hoje o coquetel está reunindo aqui muita gente, muitos arquitetos, designers e outros convidados. Porque, na verdade, é um grande evento que está acontecendo aqui na Artefato. Mas a estrela são, as estrelas, no caso, são as peças, né, as 20 peças criadas e assinadas pela Patrícia Anastasiades, né, Ingrid? Isso. Para essa nova linha da Artefato Editions 2018. Exatamente. Esse ano a mostra foi lançada primeiramente em São Paulo, né, a nossa edição chegará em agosto, 24. Mas a gente sempre traz um preview, que é uma palinha, para os profissionais conhecerem de perto novos acabamentos, desenhos, né. Então, a gente encontrou essa oportunidade agora de trazer em primeira mão. E, né, para que eles experimentem, né, agora acabou de acontecer a feira em Milão, onde você tem muito lançamento, muita novidade. A house até fez a cobertura. Mas a gente tem uma leitura de artefato, a temporal, e que trabalha bem essa questão da produção de imobiliário de qualidade no Brasil, né. Então, esse preview, ele traz essa prévia, né. A gente mostra uma prévia, mas a grande coleção daí vai chegar em agosto, junto com a mostra. Agora, claro que a linha não são só essas 20 peças, né? Não, não. Uma linha mais extensa, né, são vários produtos. Mas aqui dá para ter uma ideia do que está vindo, né. Então, são peças mais leves, com transparência, linhas mais sinuosas, mais afinadas, né. Os sofás curvos continuam ainda, tons mais claros neutros, né. E um pouquinho de tonalidades, texturas também vieram com bastante força, né, com posição de textura no mesmo móvel. Então, é uma riqueza dentro de projetos e você consegue, quando está especificando, enriquecer esse projeto, né. A partir dos materiais que você está trabalhando nos produtos. Agora, Ju, essa linha, que é uma novidade absoluta, né, como a Ingrid falou, vai estar presente já na próxima edição da mostra do Artefato, né. Sim, esse ano a mostra é Decor, mais cinema. Os profissionais são 24 espaços. O tema ficou bem livre, cinema e é amplo, desde filmes, trilhas sonoras, enfim, bem variado. Tudo que envolve a sétima arte. Tudo, tudo que envolve a sétima arte. E esses lançamentos já estão presentes também em Londrina. Nós lançamos agora há pouco tempo, dentro de uma construtora que nós estamos trabalhando, somos parceiros há bastante tempo. A Yoshi? A Yoshi, isso. Um apartamento de 500 metros quadrados. É o primeiro em Londrina nosso. Em Maringá, nós já temos o segundo decorado, 100% artefato. E expandindo a marca e trabalhando. Estamos entrando agora em Cascavel, em Foz, tem muita novidade por aí. Inclusive, a Ju está citando essas cidades e a Atefato Curitiba é o centro que abastece todos os clientes dessas cidades. Exatamente. A gente estende o atendimento de Curitiba a essas regiões, não só por internet, telefone, mas presencialmente. A gente está presente nos decorados, com as construtoras e fazendo reuniões com os profissionais, ativando o mercado. Então, foi uma maneira que a gente encontrou para expandir a nossa atuação aqui no Paraná. Está sendo muito bem recebido. Que bom. Bom, Artefato Curitiba já tem... Eu lembro que há pouco tempo vocês estavam comemorando 15 anos, né? Exato. Em Curitiba, né? Porque a marca está fazendo já 45 anos. Então, é uma senhora já, né? De 45 anos. É. E tem aumentado bastante a produção nacional, né? A gente está com lojas, três lojas em Miami. A gente abriu o ano retrasado Doral. Está sendo um sucesso. E estamos aí ganhando mercado. Legal. Bom, Artefato é uma marca super reconhecida no mercado, né? E aqui em Curitiba já há 15 anos, um pouquinho mais talvez já, né? E os arquitetos é uma marca muito prezada pelos arquitetos. Sim. É muito bacana porque eu viajo, tenho viajado bastante, feito muito próximo aos escritórios. E o que eles dizem é como referência quando eles estão estudando. É muito bacana, não só de um escritório ou outro. Vá no Artefato. Vá ver os ambientes. Vá ver o que é a tendência. Então, isso é dentro do estudo até do profissional. E isso ele vem desenvolvendo aos poucos, porque é uma parceria, né? E o que a gente tem feito? Nós estamos agora trazendo um primeiro grupo de Londrina, um primeiro Artefato Experience em Curitiba, para conhecer a loja, conhecer os decorados que nós temos. Parceria também com outras construtoras aqui em Curitiba, com a San Remo. O Palácio Lumine agora foi 100% Artefato. Novo decorado, né? Novo decorado, que também está belíssimo. Como o projeto do Jaime Bernardo, como os da Yoshi. Temos lá três decorados. E também o BW, que também é 100% Artefato da San Remo. Fernando Acassu. Então, é uma experiência de mercado para eles. Mesmo que a facilidade ainda de voo e todos os contratempos para Maringá e Londrina, seja São Paulo, nós estamos tentando puxar para Curitiba e trazer esses profissionais para cá. Esse primeiro grupo são cinco profissionais importantes de Londrina e o próximo são de Maringá. Legal. Olha, parabéns a vocês. Artefato, mais uma vez. Os eventos aqui, a gente estava brincando aqui, que Artefato faz tanto evento, né? Porque, às vezes, vocês ficam em dúvida se é uma loja ou se é um espaço de eventos, né? É verdade. Mas é sempre bom receber, né? As pessoas, sempre que vêm, têm novidades. Eu acho que é isso que é importante, né? Que a marca sempre está criando oportunidade para novas pessoas ou os arquitetos que já são nossos parceiros, clientes, de estarem visitando a coleção e até de encontrar pessoas, né? Ver novidades, coisas bonitas. Isso que é bacana. É verdade, né? Coisa bonita que não falta aqui. Parabéns. Obrigada. A Ingrid falou uma coisa bem importante. A gente gosta de receber e os nossos eventos nós percebemos que não são só eventos. São feitos bons negócios dentro dos eventos. E isso tem sido bem bacana para nós, para os arquitetos, para os clientes. Legal. Obrigado. Parabéns, Ingrid. Obrigada. Obrigada a você, Bessa. Parabéns pelo filhinho que vem aí, né? Ai, está vindo. Está chegando. Benício. 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 Junto com a amostra, né? Quase. Pouquinho depois, mas eu estou muito feliz. Muito feliz. É uma fase nova da minha vida. Chega num excelente momento. Eu tenho só a agradecer. Parabéns. Obrigada. Música Música